Hello people, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Silva, sejam bem-vindos ao canal de Buenas Vlog. E sim, esse é mais um vídeo no canal. Então gente, como vocês sabem, eu estou gravando um vídeo todos os dias dessa semana. Desde ontem até sábado. Então vai lá, se você não assiste o vídeo de ontem, vai lá e assiste porque ele está muito legal. E vamos lá para o vídeo de hoje. Então gente, para o vídeo de hoje eu quis trazer para vocês algumas mudanças que aconteceram no meu cabelo. Sim, por quê? Porque quem me conhece mesmo sabe que eu já tive cabelo de um tanto de jeito. E eu vou falar aqui um pouco sobre esses cabelos que eu tive. Por quê? Eu sempre mudei muito. Muito. Meu cabelo sofreu por várias, né? É, passou aí por várias transformações. E eu quis trazer aqui esse, meio que esse bate-papo com vocês aqui. Estou aqui nesse canto de cá porque eu vou colocar fotos, é, da maquiagem. Fotos do meu cabelo nessa parte de cá. Né? Então vamos lá. Eu vou tentar achar fotos desses cabelos. Mas se eu não achar, aí vai ficar sem a foto mesmo. Aí vai ser só o meu relato mesmo. Então vamos lá. Como eu disse, a vida toda eu mudei. Estou passando aqui só para pedir para vocês não rirem das fotos que eu irei colocar. Porque tem algumas que estão horrorosas. Quer dizer, na verdade, todas estão ridículas. Então por favor, dá o rir. Tá bom? Então desde nova, pelo fato da minha mãe mexer com o cabelo, eu sempre, né, estive mudando. A primeira coisa que eu fiz no meu cabelo foi a selagem. Meu cabelo sempre foi muito cacheado, muito cheio. E eu não gostava disso. Eu queria meu cabelo o mais baixo possível. Então eu comecei a mexer nele apenas para reduzir o volume. E eu fiz a selagem só para reduzir o volume. Só que aí eu quis investir no liso. Então eu pedi à minha mãe para começar a fazer selagem no meu cabelo. Ela não queria, mas eu pedi. Aí eu fiquei pedindo e enchendo o saco até ela fazer. E aí eu fiz a minha primeira selagem. Só que aí não ficou liso. Continuou cacheado, mas um cacheado assim, mais aberto. Daí eu quis fazer luzes. Só que como eu era pequenininha, eu acho que eu tinha uns, sei lá, nove anos, acho mais ou menos. Mas eu pedi ela para fazer luzes e ela fez alguns reflexos no meu cabelo. Alguns fios só. E eu gostei demais e tal. Beleza. Depois eu fui crescendo e eu inventei de fazer californianos no meu cabelo. Na época, californianos era pegar uma parte do cabelo assim e pintar de louro. Só aquela parte de baixo. E ficou desse jeito. Ficou terrível, né? E nessa foto aqui, eu já estava de selagem. E o cabelo já tinha alisado. Então, eu não sei se essa foto vai dar para perceber, mas minha raiz está bem cacheadinha, mas as pontas estão lisas. O resto do cabelo está liso, reto. Por causa da selagem. Depois, eu fiz as luzes no cabelo todo. Vou tentar achar a foto e vou colocar aqui. E meu cabelo sempre foi muito fraco. Muito. Ele não aguenta luzes. Ele é muito fino. E quando eu fui fazer luz pela primeira vez, todas as vezes que eu fui fazer luz, na verdade, o meu cabelo chegava a esquentar tanto a ponto de sair fumaça. Sério. De sair fumaça. E aí? Mas eu gostava do meu cabelo louro. Gostava. Por mais que estava todo quebrado, eu gostava. Daí, eu resolvi pintar a parte de baixo do meu cabelo, essa parte aqui, de louro. Dessa, eu tenho certeza que eu não vou ter foto, mas eu parecia um gambá. Porque só essa parte de baixo toda era louro. Não sei o que eu arrumei na época, mas eu achava isso topo demais das galácticas. Depois, eu pintei essa parte. Peguei violeta e pintei só essa parte de roxo. E é isso. Foi a proíso. Eu não tenho foto disso, mas... Imagina aí como é que ficou. Depois, eu resolvi pintar todas as minhas luzes de roxo. Eu acho que eu vou achar foto disso. E eu vou colocar aqui do lado. Gente, pra falar a verdade, eu gostei na época também. Eu gosto até hoje. Tenho vontade de fazer isso com o cabelo de novo. Porque eu gosto de cabelo diferente. Gente, eu não sei. Eu acho que eu estaria disposta a fazer isso de novo. Então, depois de fazer essa proíso, eu resolvi pintar meu cabelo de preto. Eu pintei meu cabelo todo de preto azulado. Vou colocar aqui também. Na foto não foi a prazer preto azulado, mas era preto azulado. Depois também, eu quis me aventurar em um cabelo curto. Eu esqueci como é que chamo esse corte, mas eu vou colocar aqui embaixo o nome. Eu esqueci, mas eu quis Long Bob, lembrei. Long Bob, eu cortei desse jeito aqui e eu amei esse corte. De verdade. Se eu tivesse coragem, se eu pudesse, eu cortava de novo. Mas eu vou explicar porque eu não posso. Depois, eu apostei em pintar meu cabelo a pior cagada que eu fiz na minha vida de pintar meu cabelo de acaju púrpura. Né? A púrpura é acaju só. Mas, meu Deus, eu estraguei meu cabelo. O meu cabelo, ele quebrou todo nessas partes aqui da frente. Quebrou todo. Pensa no cabelo todo quebrado. Foi o meu quando eu pintei de acaju. Depois, eu me arrependi e pintei o meu cabelo de castanho normal. Desse jeito que tá aqui agora. E por que que eu pintei? Porque tava muito desgastado, muito quebrado. E eu reparei que quando eu pintei de castanho de novo, o meu cabelo agradeceu. Porque, de verdade, ele tava todo quebrado. eu vou postar uma foto dele arrumadinha aqui. Postar, né? Eu vou colocar a foto dele arrumadinha aqui. Então, eu vou explicar por que que eu não cortei o meu cabelo até hoje. Por que? Porque eu resolvi deixar o meu cabelo crescer até meu casamento. Sim. E embora eu tenha mudado tanto o meu cabelo, eu acho que representa alguns tipos de fases da minha vida. Tipo assim, eu gosto de rever as fotos e relembrar os momentos em que eu tive com esses cabelos. E por mais que eles tenham sido totalmente... Tem uns que não deram certo de verdade. Mas eu gosto de relembrar todos os momentos que eu passei com eles. Com ele, né? Na verdade. Porque é só um. Mas foi isso. Eu quis apenas só trazer esse vídeo pra vocês verem como foi essa mudança toda. E... é isso. Obrigada por assistir esse vídeo. E fique ligado pros próximos vídeos. Amanhã eu tenho um vídeo muito legal pra postar. E... É isso. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ative os sininhos pra notificações e comenta aí embaixo sugestões de vídeos que vocês acham legal eu fazer. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! De tag de buenas todo dia.